Situações difíceis nesta vida Que tornam tão difícil pra viver Às vezes não encontras uma saída Você chora de tristezas Os amigos se foram e te deixaram só Não há quem te ajude nesta luta Mas há um alguém que olha pra você Conta os teus problemas Ele te escuta Não existe o impossível Deus resolve tudo Se não tiver saída Ele abre o mar Vendaval se levanta Ele chega e acalma Com seu grande poder Faz tudo cessar Entra na pornalha Refri será o fogo Acalma os leões Só pra te conhecer Aleluia Esse é o Deus que nós servimos Deus faz tudo por você Bom dia meus amados Bom dia A paz do Senhor Jesus Hoje dia 17 de julho de 2021 Bom dia Pai do Senhor Chegando o final de semana Pai do Senhor Foi ele gênero Sabadão Hoje é 17 de julho Sabadão 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 Já passou a metade do ano E tá já acabando O sétimo mês Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Amados queridos Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Obrigada Senhor Por mais um dia Obrigado por essa coisa linda Que o Senhor me deu E obrigado por vocês Jesus É maravilhoso Faz até que é feio ficar bonito Ele é lindo Ele é lindo Convencido Eita glória Deus é quem faz Deus é quem nos dá É sim Amados Eu quero pedir pra vocês Compartilhar o V Vídeo Por favor Peço em nome de Jesus Compartilhe Coloque nos seus grupos No Whatsapp Compartilhe no seu Face Na sua rede social Incentive as pessoas A se inscrever no canal Deus vai te abençoar E te recompensar Você disse que era 17 ou 17? 17 não 17 foi ontem Hoje é sábado 17 Amados nós vamos Nós vamos começar a mensagem agora E a mensagem de hoje Deus está à frente dos seus caminhos Não esqueça que o Senhor está à frente dos seus caminhos E nós vamos entrar agora nessa mensagem Trazendo uma palavra de Deus para a sua vida Uma palavra que vai falar ao seu coração Nessa palavra nós queremos dizer pra você que muitas vezes estamos caminhando e não acreditamos que Deus está cuidando de tudo Nós sabemos disso Nós sabemos disso E você sabe meu amado irmão Minha querida irmã Que nós precisamos entender que confiar em Deus é uma atitude acertada Que qualquer ser humano pode ter É uma opção sua Não eu vou confiar em Deus porque eu sei que o meu Deus é grande Ele me dá segurança, alegria, força Para enfrentar qualquer desafio que esteja à minha frente A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias O que eu quero dizer Eu vou confiar porque Esse problema é fácil Deus tira de letra Não, pra Deus não existe dificuldade nenhuma e problema nenhum 2 Coríntios capítulo 3 versículos de 4 a 6 Diz Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Pois a letra mata Aleluia Mas o Espírito vive e fica Aleluia O glória Salmo 18 versículo 2 O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio Ele é o meu escudo, é o poder que me salva Ele é a minha torre alta Oh glória Oh glória Olha aqui o Salmo 91, 2, pastora Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus, em quem confio Oh glória Amados e queridos de Deus Se nós não confiarmos em Deus, seremos fracos Porque na hora que você deposita a sua confiança em Deus Você está depositando a confiança em quem realmente tem poder para resolver A palavra de Deus diz que Deus é o Deus do impossível Nada é demasiado difícil para Deus E nem pouco, não é nem muito nem pouco difícil Aleluia Porque Deus resolve tudo, amor É verdade No piscar de olhos Quantas pessoas hoje abriu o olho e achando que não vai dar nada certo ou querendo desistir Exatamente Crendo no que o homem disse, não o que Deus pode fazer É verdade, amor É verdade Quantas pessoas estão enfermas, amor Doentes Achando que é o fim Achando que é o fim Aleluia Deus já decretou a vitória Aleluia Vai recebendo, meu irmão Essa palavra no coração nesta manhã de sábado Dia 17 de julho Coloca no coração e diz É pra mim que Deus está falando É a cura que eu estava esperando É a solução do problema que eu estava esperando Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Todos os dias da sua vida serão abençoados Porque quem está à frente dos seus caminhos é Deus Quando você chama Deus para conduzir a sua vida Ele vem com prazer É verdade Ele tem prazer É só entregar a Deus e dizer Senhor, toma conta da minha vida, Pai Jesus não disse em Mateus 11, 28 Vinde a mim Os que estão cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei Palavras de Jesus Quem falou foi Ele E Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Oh, aleluia Ele é poderoso e Ele quer realmente nos abençoar E nos abençoar, irmãos De uma maneira tremenda Porque as bênçãos de Deus Elas vêm acompanhadas de alegria, amor Aleluia Elas vêm acompanhadas, sabe de quê? De grandes vitórias Eu sei que você às vezes pode estar desestimulado Eu sei que você às vezes passou uma semana Hoje é sábado E você passou uma semana numa luta tão grande Você talvez tenha batido em muitas portas E pode estar pensando a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Exatamente Aleluia Mas hoje Deus está dizendo para você Que Ele tem a solução Que Ele é o Deus que pode resolver Que Ele tem a solução desse problema aí Que você está enfrentando Seja na área da saúde Na área financeira Ele é o dono da prata e do ouro, não é? É Ele que resolve as coisas E nós temos que fazer o quê? Chamar Ele Deus quer ser chamado para entrar na nossa batalha Confiar É, confiança Entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele E tudo Ele fará Aleluia Não fique aí só você lutando Sabe? Enfrentando essa dificuldade Chorando, se lamentando Achando que tudo está perdido Porque não está não Não está perdido Porque tu tens um Deus Que está à sua disposição Aleluia O Deus de todo o universo Oh, aleluia Quando eu penso nisso Que Deus Na sua infinita bondade Misericórdia E grandeza Não nos despreza Está sempre olhando para nós Isso enche o meu coração de alegria Só de saber que um Deus tão grande Se preocupa com a gente Que somos tão pequenininhos Mas nós somos a criação dEle Fomos feitas pelas suas poderosas mãos Por isso que Ele nos ama Dessa maneira tão extraordinária E nós agradecemos, Deus Pai, nós agradecemos Porque o Senhor tem cuidado de nós E sabe o que é que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos orar Agora nós vamos clamar a Ele Exatamente, amor Nós vamos colocar na presença dEle A angústia O medo Tudo que você tem passado Coloca agora no altar de Deus E diz, Deus, toma conta Toma conta porque eu não sei resolver Não tenho poder para resolver Não tenho estratégia para resolver Mas o Senhor tem Então toma conta, Deus, agora Chegou a hora da oração A oração em que falamos com o Pai A oração em que abrimos Rasgamos o nosso coração Perante o nosso Deus E a nossa oração vem acompanhada De fé Vem acompanhada de gratidão Deus, a nossa oração vem acompanhada Senhor, de convicção Da certeza do Teu poder Meu Pai A nossa oração vem acompanhada Do nosso desejo, Deus De Te servir Pai querido, Deus amado Aleluia Nós queremos pedir, Pai Pelas vidas que estão nos ouvindo agora Eu sei, Deus, que no meio dessas pessoas Que nos escutam Nossos irmãos e irmãs Existem muitos aflitos Muitos cansados Muitos dizendo Não dou conta mais de caminhar Não dou conta Não dou conta mais Nem sequer de clamar Mas Pai A Tua palavra diz Que o Teu Santo Espírito Se exprime com gemidos Inespremíveis É a Tua palavra que diz, Deus Por isso que nós estamos aqui, Deus Para louvar Para agradecer Para agradecer O nome santo de Jesus Não deixa, Deus, o Seu povo, Senhor Sozinho, Pai Leva-nos com o Senhor Deus nos leva para casa Nos coloca em Teu colo Senhor, diz palavras De confiança Para este coração triste Abatido Deprimido Cansado Esse coração que quer parar por tudo, Pai Tu és o Deus de toda a terra, meu Deus Oh, aleluia Tu és o Deus que vê o choro do inocente, do órfão, da viúva Tu és Tu és o Deus, Pai Que sabe do que realmente nós precisamos Tu és o Deus que vê o choro das criancinhas pela ausência dos seus pais Tu és o Deus que escuta o lamento do necessitado pelo pão de cada dia para seus filhos Tu és o Deus que está vendo o desespero do empresário, do comerciante, dos Teus filhos Porque a fonte está secando Mas Tu és o Deus que traz manancial de águas Para abençoar o Teu povo, Deus Cuida, Pai, de cada um deles e delas E os abençoa poderosamente, Deus No nome de Jesus Cristo Nós confiamos, Pai, e acreditamos Que o Teu poder será manifesto na vida do Teu povo Aleluia Para a glória do Teu santo nome Amém 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 Deus abençoe Hoje da tarde nós vamos estar na Casa do Pai Numa live maravilhosa Um momento de adoração lá Você vai acompanhar a partir das quatro da tarde Vai ser ao vivo, né pastor? Vai ser ao vivo Pelo canal do Pastor Chico Chagas Deus abençoe Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Espírito Santo